Olá meu povo sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai pegar um corte que é usado sempre de uma forma diferente e vamos fazer ele inteiro essa belezinha aqui ó vem cá a costelinha do dianteiro ela é sempre feita como tiras o famoso assado de tiras e hoje a gente vai fazer ela inteirinha vamos chamar ela de mini janela que é o nome dela e que fica um espetáculo fazendo ela inteirinha então fica ligado aí vou ajeitar o fogo aqui para deixar um lugar especial enquanto isso solta a vinheta Então a mini janela vem na parte dianteira do animal é a parte hoje onde onde tem mais marmoreio aonde a carne mais macia e é mais preparada para ter um churrasco especial então a gente vai começar a fazer uma coisa aqui que é um segredo muito mas muito importante no teu assado aqui tem uma membrana uma pelezinha que a gente tem que achar ela ó levantar ela aqui com o dedo mesmo e tirar ela inteira para não precisar cortar ela assim que essa belezinha aqui ficar pronta porque porque ela é ruim de cortar ela não fica boa no assado não é muito fácil de tirar tem que ter um cuidado tem que ter paciência mas faz toda a diferença no final do assado então a gente tira essa membraninha aqui do começo ao fim olha aí tem que dar um jeito de conseguir pegar ela inteira e ela vai se soltando olha só e aí já faz toda a diferença tirar essa membrana aqui da costelinha ficar mais perto do osso e não fica difícil de cortar pegamos essa gordurinha aqui deixamos aqui do ladinho para descartar depois e agora sim a gente pega ela assim inteirinha vamos primeiro salgar porque como ela vai ficar um bom tempo no fogo ela pode ter o sal antes para ela já ficar com o sabor do sal não precisamos como a gente faz a grande maioria das vezes selar a carne porque ela vai ficar um bom tempo no fogo então a gente coloca em todas as partes dela inclusive embaixo né no osso é bem importante a gente colocar e apertar um pouquinho o sal para grudar mesmo ela ficar grudadinha aqui é isso aí vamos colocando em todas as partes dela é isso aí colocado o sal então agora sim a gente vai para onde para a nossa parrídia e aí o barulhinho nossa esse barulhinho espetáculo né olha só e então 40 minutos com osso para baixo agora é hora de virar a nossa costelinha e ver como é que ficou embaixo já olha aí vem aqui pertinho lá embaixo já assadinha e agora a gente deixa mais uma hora no mínimo com a carne para baixo e sempre lembrando que aqui a gente está trabalhando com uma carne da raça ancos que é uma carne de extrema qualidade e que o corte inteiro assim ele consegue ficar ainda mais saboroso então fique com essa belezinha deixamos meia hora com a gordura para baixo vamos virar de novo agora para o lado do osso para deixar mais 30 minutos vamos ver como é que ficou aqui olha só bem assadinha bem crocante a gordura e agora para dar o gran finale a gente deixa mais 30 minutos com assim para baixo e agora para baixo e aí olha quem tá pronto a nossa janelinha do tianteiro ficou um bom tempo umas duas horinhas por aí em média então agora vamos deixar descansar um pouquinho para a gente cortar ela e ver como é que ficou o ponto que com certeza ficou ponto menos que é o que eu sempre gosto de fazer enquanto isso peço para você se inscrever no nosso canal deixar aquele joinha aquele like e ativar o sininho aqui embaixo para receber notificação de novos vídeos vem aqui vem pertinho e olha como é que ficou essa belezinha se tem uma coisa que está sempre acompanhando nós é as mosquinhas essas aí não faltaram um vídeo essas aí estão se lavando então vamos cortar aqui a nossa costelinha para ver como é que ficou o ponto dela com certeza como eu falei ficou ponto menos mas chega aqui pertinho e vamos ver essa belezinha aqui nossa senhora nossa senhora vamos botar as duas aqui uma em cima da outra olha aí que coisa linda né agora vamos cortar aqui só um filetezinho para a gente experimentar nossa que espetáculo especial demais costela muito boa vem aqui de novo vem aqui pertinho então é isso meus amigos muito obrigado por estarem conosco em mais um vídeo não esqueçam de seguir a nossa rede social que está aqui em baixo e não esqueçam de deixar aquele like e o comentário no final do vídeo muito obrigado e até a próxima até a próxima